O desmatamento em todos os biomas brasileiros aumentou 20% no ano passado, de acordo com pesquisadores do grupo MAP Biomas. E segundo especialistas em meio ambiente, a tendência é que o desmatamento cresça ainda mais nesse ano eleitoral. Na maior floresta tropical do mundo, essa cena se repetiu, em média, 18 vezes por segundo em 2021. Em 60 minutos, 111 hectares de mata nativa ainda foram ao chão no mesmo período, isso somente na Amazônia. Estes e outros dados, que só reforçam o descaso contínuo com o meio ambiente no país, estão no novo relatório da rede MAP Biomas. No Brasil inteiro, o desmatamento aumentou 20% em 2021 com relação ao ano anterior. E nenhum bioma do país escapou dessa tendência. A Amazônia, como sempre, lidera os registros de destruição, seguida do Cerrado e da Caatinga. Somadas, as áreas nativas devastadas somam mais de 16 mil quilômetros quadrados em todo o ano passado. E os motivos não mudam. 97% do desmatamento está associado às atividades agropecuárias. Depois, outro tema é o garimpo, a mineração industrial e a conversão para áreas urbanas. Mas, de longe, o principal fator de pressão é a conversão das áreas para agropecuária. Pior, nos últimos três anos, 42 mil quilômetros quadrados de floresta foram perdidos, uma área do tamanho do estado do Rio de Janeiro. E dos quase 70 mil alertas de derrubadas de árvores analisados pelos pesquisadores, havia sinais de irregularidade em 98% deles. Desmonte das instituições de fiscalização e certeza de impunidade a quem desmata ilegalmente são as grandes razões desse cenário drástico em que nos encontramos, segundo apontam os especialistas. Sem atacar esses problemas, a tendência é de que os dados de 2022 mostrem que esse cenário só piorou no Brasil. A gente pode perceber na Amazônia é que, como pode haver uma mudança de governo, os invasores, os grilheiros, os destruidores do meio ambiente, vão intensificar a sua atuação nesses próximos meses. O desmatamento aumenta em períodos eleitorais. Via de regra é um período em que se relaxa a fiscalização, a menos ação do estado. E sempre foi, ao longo dos últimos 30 anos, momento muito crítico, porque realmente o desmatamento tende a aquecer. O potencial dos produtos da biodiversidade amazônica é muito maior do que, por exemplo, do gado. Então é muito importante que também nós passemos a ter uma política efetiva de valorizar, financiar, capacitar as populações amazônicas para essa nova bioeconomia de floresta em pé.